Você sabe que aqui no Estúdio 360 a gente valoriza talentos, pessoas que se destacam no mercado como empreendedores das mais diversas áreas e hoje recebemos aqui no estúdio um talento da fotografia. Sim, nós estamos recebendo o Tiago Bonfim. Ele é publicitário e fotógrafo há 12 anos e se especializou em retratos femininos. Até faz trabalhos de moda, mas a sua prioridade são mulheres comuns, não necessariamente modelos profissionais. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gacá. Obrigado pelo espaço. Você tem uma estrada longa, mas como é que surgiu essa nova atividade para você? Sim, eu sou publicitário por formação, mas no início do curso a gente tem aula de fotografia, então adquiri minha primeira câmera, me apaixonei e aí começou como hobby e depois virou trabalho. Então, eu passei muitos anos fotografando shows, uma grande casa de shows aqui do estado e aí nos últimos anos focados mais na parte de retratos e principalmente retratos femininos. A gente vai ver daqui a pouco nas imagens, a gente separou, porque eu acho bacana que você mostra nas suas redes sociais, é lindo, né? Os bastidores das fotos também. Por exemplo, essa foto que parece que ela está com a lua na mão, né? Então, assim, você mostra o bastidor. Por que você decidiu fazer isso, de mostrar, olha, eu faço, mas faço dessa forma, você também pode fazer, enfim. Exatamente. É porque a gente está acostumado com as revistas, a gente via trabalhos e a gente não via muito essa parte de bastidor, né? Então, a rede social, como a gente tem esse contato próximo com as pessoas, a gente acaba compartilhando essa parte dos bastidores para aumentar o engajamento, as pessoas comentam mais, as pessoas elogiam, vêem às vezes que é fácil, até tentam fazer também. Então, assim, é um engajamento muito bacana e é muito bom para o trabalho também. Agora, a gente mesmo acabou de citar que não são modelos. Esse caso ali é, né? Vem, vem. É, alguns casos são. Só pode ser modelo. Alguns casos são realistas. Pois é, mas quando não são modelos, a gente tem o hábito, né, de ver fotos, ver trabalhos fotográficos de eventos, né? Casamento, eventualmente uma festa, uma festa de aniversário, etc. Caso dessas mulheres, principalmente, que tiram fotos, como é que isso funciona? É para a pessoa fazer, é para se sentir bem, é uma questão de você também mostrar que é possível que pessoas comuns acabem aparecendo bem na foto sem nenhum trocadilho? Exatamente. Então, assim, no passado a gente via as revistas, né? Então, era algo um pouco inacessível, né? Nem todo mundo podia fazer. Então, hoje em dia, qualquer pessoa, né, homem, mulher, independente se é modelo profissional ou não, né, se tem experiência ou não, se é fotogênico ou não, pode ter fotos maravilhosas. Então, abriu portas aí. Então, hoje em dia, muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, se sentem seguras, né, para fazer um ensaio lindo. E, às vezes, muitas vezes, são pessoas comuns, entre aspas, né, que querem registrar uma marca importante na vida, né? Então, eu faço muito books 30 anos, né, books fotográficos 40, 50 anos, né, se você for olhar lá no meu perfil, tem books 52 anos, né, uma mulher fez um ensaio maravilhoso na praia, dentro d'água. Então, assim, é algo muito marcante para a pessoa e ela guarda aquilo ali para sempre, né? É, fica uma lembrança eterna, realmente, né, muito bacana. Agora, como é que foi para você essa questão de todo mundo ter uma câmera fotográfica na mão com o celular, né? Então, assim, antes os fotógrafos tinham aquelas câmeras gigantes e sempre se destacavam onde iam, né, eram eles que faziam as fotos. Agora, não, todo mundo tem uma câmera muito boa na mão. E aí, como é que você compete com esse mundo? Olha, eu acho que isso é inevitável, né, a evolução, assim, da mídia é inevitável. Eu vejo isso, na verdade, como uma oportunidade, porque isso popularizou mais a fotografia. Então, muita gente, às vezes, começando a fotografar com o celular, ela já se apaixona por aquele mundo e isso acaba valorizando mais até o trabalho de um fotógrafo que faz um bom trabalho. Então, às vezes, ela vê aquela diferença, vê aquela fotografia feita no celular e vê um trabalho profissional, vê que tem um cuidado maior, uma diferença. Então, isso acabou que popularizou muito a fotografia e, para mim, isso é positivo. Ali é um famoso, né? Isso, isso aí. De beber, não é? De beber. Aí, você tirou o justo com o carro? Como é que você fez ali? Exato. Ali, a gente fez uma cena, assim, um pouco mais espontânea, né, como se estivesse ali saindo do carro, fazendo uma dinâmica ali. E foi, assim, até um setup, assim, simples, né, naquele momento ali. Essa aí foi uma foto feita indo na Bahia. E você vem viajando bastante também para fazer fotos? A gente viaja bastante, né, faz trabalhos também fora do Brasil também. Eu não sei se chegou a passar aí também, tem um trabalho feito em Dubai, né, nas dunas de Dubai ali, uma campanha de vestidos. E, mas, assim, o objetivo é sempre a gente tentar captar essa beleza de uma forma espontânea, né, de uma forma natural, né, tanto como Deus ou tanto pessoas comuns, entre aspas, né, que querem ter bons retrasos também. Fala para a gente o seu Instagram, então, para a gente. Instagram é arroba tiagobonfim1. Acho que tem ali para a gente colocar na tela o arroba dele, se vocês gostam. Ali é Dubai, né? É Dubai, isso aí. Na hora a gente identificou. Foi lá nas dunas, né, no deserto de Dubai, né, estava quente. Esse é um trabalho de visitário? Esse foi um trabalho para uma campanha de moda para uma marca de vestidos. A gente fez lá nas dunas, lá, né, o carro até atolou no dia. Eita! Agora, Thiago, só para concluir, uma curiosidade nesse caso aí, uma foto como essa em Dubai. A ideia de ir para um local como esse, que inclui, que vai exigir um gasto, uma produção e etc., isso parte de você, isso vem de quem te contrata? Como é que isso funciona? Olha, isso varia muito, né? Na verdade, depende da empresa se ela está disposta a fazer um investimento, né, para ter um resultado magnífico, né, um resultado realmente diferenciado. Então, em alguns casos, que a pessoa quer fazer essa produção maior, vale muito a pena e o resultado fica incrível, como vocês viram aí, né? Aí a empresa acaba pagando, digamos assim, a viagem sua, da modelo? Exatamente, tem os custos, né, todos envolvidos, né, e tem um, é feito ali um combinado para poder fazer funcionar, conseguir viabilizar isso, né? Muito bacana. Está ótimo. Parabéns. Parabéns, obrigada. Então, quem quiser contatar o Thiago, é só entrar em contato pelo Instagram, melhor forma, né? Isso, com certeza, Instagram. Então, está joia. Tem mais de 60 mil seguidores, Cacá? 60 mil seguidores. Caramba. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. E aí E aí E aí E aí